O nosso chão aqui, exaltamente a nossa música. Bora lá, Joupilha! Isso acaba! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Não bate! Ele é o cara todo no vocal, todo em estilo! Toca, mãe, então! Vamos fazer um curto barulho para Guilherme Long! Guilherme long! Guilherme long! Vamos! Por favor! Tá certinho, hein? E fã clube já, bicho! Quer ver? Tá dando pra os homens do Japão! Tá dando pra os homens do Japão! Tá dando pra os homens do Japão! Tchau! 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 Na madeira Mestre dos mestres de Junaí Esse cara é fantástico Mestre Vamos fazer muito maior Na madeira Com vocês Ricardo Nama Mestre dos mestres de Junaí Mestre dos mestres de Junaí O vocal principal Pelo menos importante É perigosa De um predador Mestre cabelo A nossa Anologista Testa Respeita Mestre dos mestres de Junaí Mestre dos mestres de Junaí Amém. Se juntem aí! Cara, é tudo meu, vocês estão aqui. Uma obrigada, meu raparito. Tudo de nós. Gabriel, obrigada, graças a nós. Vamos fazer três. Esperamos que a gente esqueça de ver aqui. Vamos lá! 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 Música Calmas para essa banda maravilhosa, sem eles, olha só água Agradecer demais a Prefeitura de Juntiaí A cultura mais que me aguenta, 300 mensagens por dia Cultura, muito obrigado pelo carinho Palmas para a equipe da Visão do Sol e Iluminação Sem isso, essa festa não acontece Sem todos os colaboradores que estão aqui, expositores Isso não acontece, sem vocês Nada disso acontece, bicho Pessoal, mais uma vez, muito obrigada Obrigado, amor Pessoal, aí que não tá tudo bem Pessoal, fica aí que agora vai rolar um chãozaço lá com a Rony Band Pessoal, aí que não vai rolar um chãozaço lá com a Rony Band Pessoal, aí que não vai rolar um chãozaço lá com a Rony Band E o que ele é a fita que ainda mais três horas Pessoal, aí que não vai rolar um chãozaço lá com a Rony Band